Olá meus amigos de todo o Brasil, John David aqui falando, estou aqui em casa, morando em Califórnia, Estados Unidos, mais especificamente em Huntington Beach e eu tenho uma informação quentíssima, nós temos uma oportunidade para brasileiros no Brasil, mais informações vai ser lançado essa semana inclusive você pode estar acompanhando o meu Instagram, eu vou compartilhar o link aqui na descrição do vídeo gente, eu estou muito feliz, muito entusiasmado, é quentíssima mesmo, então vai lá, segue o Instagram, comenta aqui no vídeo se você tem interesse em trabalhar durante essa pandemia, eu sei que está difícil, mas tem oportunidades e você pode participar tanto online se você é uma pessoa que gosta de tecnologia, gosta de trabalhar online, quanto presencial, então se você gosta do trabalho mais presencial você me manda uma mensagem, me chama no WhatsApp, no meu Instagram tem um link onde você pode chamar no WhatsApp e todos os detalhes nós vamos estar esclarecendo já, já, eu fiz esse vídeo meio caseiro justamente porque aconteceu agora eu preciso que vocês acompanhem, preciso que vocês entendam e participam porque vai ser muito bom para vocês e para todos nós de todo o Brasil um grande abraço, fica com Deus e tudo de bom